Olá, o meu nome é Vera Pinto e sou a coordenadora da pós-graduação 100% Online em Finanças para Não Financeiros da Universidade Europeia Online. Esta pós-graduação visa adotar os participantes de competências no âmbito da contabilidade e análise financeira em contexto empresarial, adotando a linguagem financeira como instrumento fundamental. É neste enquadramento que desenvolvemos um programa 100% Online, com aulas em direto, conteúdos gravados sempre disponíveis na plataforma e o gestor académico pessoal que o acompanhará durante todo o curso. Saiba tudo sobre o programa e dê um boost na sua carreira.